Música Καλησπέρα και από εμάς, τρίτη σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζωνα, Εκτακτο επεισόδιο σήμερα, θα κάνουμε ένα ωραίο επεισοδιάκι για δύο μάτς κομβικά σήμερα, που έχουν ενδιαφέρον και για τον τελικό αύριο του Europa League. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, μετά θα γυρίσω την κάμερα να σας το δείξω. Έχουμε λίγο νευρικότητα γιατί είμαστε δύο μέρες χωρίς τσιγάρο, την παλεύουμε με εκείνες τις τσίχλες της Νικόρετ. Βέβαια αυτό κάνει καλό γιατί χάνεις και κανένα κιλό, όλο τσίχλα τσίχλα, νομίζω ότι τρως και δεν τρως. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επειδή έχω έρθει και για μπανάκι και όλες, ήθελα να τα συνδυάσω. Έπαιξα ένα μικρό δηλητή στον ΟΠΑΠ με τα παιχνίδια που θα κάνουμε ανάλυση, για να βλέπω τις αποδόσεις και να συγκρίνω, αλλά και για να τα έχω και πιο γρήγορα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι ανάμεσα στην Κατάτζαρο και την Κρεμονέζε. Αυτό το μάτς είναι για τα play-off ανώδου, ας πούμε, στη Σεριά. Είναι μάτς, ας πούμε, ο Μάδρο που είναι στη Σεριμπή. Να επενθυμίσουμε ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, είναι το πρώτο παιχνίδι από τα δύο, δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ και αν έρθουν ίσο παλία, δεν έχει παράταση πέναλτι και στα συνολικά και στα δύο παιχνίδια, παίρνει την πρόκριση για τα play-off, για τον τελικό των play-off, οι Κρεμονέζε που ήταν η πιο ψηλιά στην βαθμολογία. Λοιπόν, σίγουρα το γκολ έχει επιλογή, είναι μια πολύ καλή επιλογή, έχει point. Παρασκενιάκα, έτσι λίγο το ρεπορτάζ που είδα, η Κατατζάρου έχει κάποιες απουσίες, πιο πολλοί παικτών που παίρνουν μέρος στο rotation. Η Κρεμονέζε είναι πάνοπλη, δυνατή, στην αρχή της σεζόν την είχαμε παίξει και εμείς σε κάποια bet, κάποιος στο τέλος τα χάλασε, δεν πήρε την απευθεία σάνοδο. Λοιπόν, εμένα η επιλογή μου, η βασική μου επιλογή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι Κατάτζαρο Κρεμονέζε Χ2 με Γκολ Γκολ. Στον ΟΠΑΠ το έχει 2.32, μέσα στην ovibet είδα το έχει 2.40. Εντάξει, οι αποδόσεις αλλάζουν. o favor eu não falar que o o PAP tinha feito antes das sobrancas eu estava fazendo aqui já estava fazendo isso e eles eram próprios com o internet o PAP fez, então com o gol, o gol 2.32 no PAP 2.38, 2.40 no BED e aí, e aí, e ali, e aí, ainda, o BED, que, em compo, tem alguma coisa que talvez tenha algum valor e que pode ter que ter que para permitir Se você quiser, se você quiser, é o gol-gol-sceto, com 3,5 cartas no jogo, vai para o 2,50. O gol-gol-sceto tem 1,85, 1,84, então gol-gol com 3,5 cartas vai para o 2,50 e gol-gol com 4,5 cartas, vai para o 3,45. Lucumacchia. Então, um outro pique que não fiz uma grande análise, mas seguro que vai ter 1,5 gol, é o match da Catania com a Avelino. Os dois, os dois, os dois, os dois, os dois, mais prontos, a Catania, mais prontos, a Avelino, eram nas grandes categorias. Os dois, os dois, na terceira categoria, eles têm os play-off aqui, entre eles. O Avelino é ok, se muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. O gol-gol-sceto tem 1,95 no pap, está dentro, ele tem 1,97 no pap, e 2 cartas, e.. e 6,5 corner em torno, em torno de 3,60 muito bom e a torno de 3,60 e terminamos com o grande peixão para amanhã eu gostaria de fazer um vídeo em torno de em torno de agônia eu gostaria de fazer um vídeo em torno de semana, até não fiz até não fiz a catalãnда Leberkouzen a grande alanda, muito forte muito forte, muito forte a grande alanda, muito forte em torno de agônia e a primeira vez em torno de agônia em torno de agônia eu acho que estou com a alta alanda eu sou um filho em torno de agônia sem parte, em torno de agônia e o desafio Alonso, não tem feito um fome de saizão foi passado, pôs o primeiro campeonato na Alemania, o primeiro campeonato na história de 120 anos em história, fome de uma equipe da Leverkusen, mas é um um tênico no tênico não existem claramente, o tênico não existe e o H, no OPAB, tem 3,55 3,60 o vim eu estava com isso, eu estou com agora, sem isso, não significa que não vou para amanhã, no tênico, não vou Vamos lá para o live, com uma certa live bet. A Atlanta é difícil, dá um gol. Vazia um, dois, três. Entraque, o Leverkusen é o Leverkusen. Eu acredito que existe uma escopilidade, é um tênico. Entraque, eles vão jogar o poder de um pouco. Se algum momento e depois, se o match é cliçado, eu acredito que não vai riscar alguém. Eu acredito que não vai riscar alguém. O apoio, seguramente, o favori é o Leverkusen. Eu vou estar aqui e vou ser a resposta. Eu vou estar aqui, e vou estar aqui, ainda estou aqui. E se o resultado é o nome, vou colocar o gol de Atlanta. E, geralmente, eu vou estar aqui. Então, boa sorte, se o que você deseja. Se ouvir as escolhas, se ouvir as escolhas. Se você pode estar aqui, se eu vou dar um tênico. e depois continuamos com a conferência e com o olimpiano então, tchau! Não consegui não te mostraram a terra a terra é fantástica Estamos no colpo da Arcaia Ascínis aqui é um lugar de Kastráki em um lugar muito lindo que se chama Red Rock que está em cima da Vrachia em cima da Vrachia é um lugar muito lindo eu vou fazer a minha vida eu vou fazer a minha vida eu vou fazer o café aqui e vou fazer a minha vida e vou fazer a minha vida no Sábado tchau!